E aí pessoal, aqui na BR-309, KM226, é mais um local onde precisa de ser feito, né, logo essa ponte aqui ou esse boeiro seja concluído, né, o ano, começo do ano deu esse problema, foi feita aí essa pingalinha, resolveu, né, mas não podia passar carro grande, aí fizeram esse desvio, foca aí, mano, desvio, desvio aí, né, e até agora, não fizeram nada ainda, né, então, vamos compartilhar, né, esse vídeo, pra ver se acontece alguma coisa, né, aí, fizeram difícil desse jeito, depois viajando, mas lá na frente vai ter a ponte que caiu, né, vamos chegar lá, vamos mostrar detalhes pra vocês também, beleza, se inscreve no nosso canal, comenta e compartilha, valeu! E aí pessoal, muito cuidado pra quem vai pegar a BR-309, ó, a situação aqui, ó, isso aqui é igual ponta de faca, olha pro outro lado aqui, assim, ó, dificuldade, beleza, vamos tentar a faca de cada mão, vai por aí, ó, vai por aí, ó, Tá cheio doido, ó, tá cheio, brita por cima, aí fica assim, ó, Se torou-te até meio dos caílios, né, se machucar gravinha Já falou, não sei o que foi isso Já falou as mães? Falou não Vai vencer as mães? Vamos avisar aqui no pneu pra ver se não cortou Já a semana Ficar tranquilo E por cá nós Na BR Tá medo Ai Peraí Peraí Eu acho que por aqui tá indo melhor Aí a gente filmou que tem uma quadrinha lá Agora arranjamos Não tem uma pedra nem aqui Não tem uma pedra nem aqui Vai, vai, para a mão Não tem uma pedra nem aqui Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Eeeh, que sacanada! Eeeh, que o Maravilha falou, o que que ele disse aí pra frente? Não, ele só falou que era pra me descer de cima da moto pra não cortar o pneu É porque ele saiu na verdade igual faca Ele é perigoso, viu? Olha a perninha dele, olha a perninha dele Eeeh, rapaz, respeita É perigoso passar pneu Eeeh, mais Eeeh, estamos na BR319 Vamos seguir viagem pessoal Deixe seu like, compartilhe Se inscreva, comente Fala pessoal Estamos aqui com uma placa bem antiga Reserva Extrativista Lago do Capanã Grande Isso Bem antigona Toda enferrujada Brasil É um país de todos Governo Federal Ministério do Meio Ambiente CNPT CMPT Tem o símbolo de uma ONG ali da Embratel Eeeh, estamos aqui esperando um amigo que vem ali na frente E a carreta vem aqui atrás E aqui pra ele viajante E aqui tá mais, beleza? Inscreve aí no nosso canal, deixa seu joinha Tá bom? Valeu galera, tamo junto! Tchau